Fala galera, beleza? Danamax aqui, galera. Hoje vamos jogar Geo Break. Nesse mapa, galera, temos que roubar bancos, joelherias, nossos jostinhos, prender criminosos e tudo mais. Esse é o jogo de policial, já é um criminoso. Bora aí, fugir. Provavelmente deve estar lá pra caramba, porque Geo Break é pesado, mas o meu gravador também. Mano, só porque eu tenho roubo que o cara vai me focar. Pode policiar o campo aí, mano. O cara vai na casa só pra prender, quer ver? Espera um pouco. Viu, 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 viu? Viu? Caralho, viu, mano? É que o policial é o campo. Mas, cara, nós vamos sair dando uma parinha. Aqui, ó. O problema é se vir um policial é o campo e irá aqui. Ah, mano, esse prendeu, eu morro. Tadinho. Run. Caralho, campeã, campeã, filha da mamãe. Pô, mano, o cara campeã do caramba. Mano, o cara vai ver. Mano, tomara que ele desista, mano. Mano, desiste, por favor. Olha que despertadão, mano. Por favor, desista, mano. Desista. Por favor, cara, desista, mano. Eu tenho que gravar, mano. Run. Mano, para, seu campeã. Por favor, mano, para. Eita, eu acho que desistiu, mas o que? Ah, mano, não, porra. Pega e vaza. Caralho, mano. Nitrox. Pronto, vazamos. Muita aceleração com o Camaro. Minha moneta de noob. É isso aí, mano. Tá lagando pra caramba, provavelmente. Ui! Ui! Mano, eu quero... Tem aquele helicóptero lá. Qual o nome, porra? Helicóptero militar, mano. Acho que eu nunca vou conseguir um milhão. Por aqui, pegar o bug. Fica o bug mais rápido. Apesar que eu detesto o bug. Nem sei porque ele comprei. Não vale a pena o bug, mano. Ok, vai lá. Voa bem alto. E ruim, mano. Não dá pra fazer rampa com ele. Ele é um lixo, meu de lixo. Ok, tá ruim. Bora. Ui! Caralho, mano. Tá bugado. Minha internet é melhor do que eu. Mano. O gravador e o gebrex estão uma chapadinha pra caramba, mano. Controlar o bug. Mano, mas só falta quando eu pegar uma TV, mano. Caralho. Mas lá, boquinha. Eita, pra eu. Run. Run. Caralho, porra. Run. 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 Tan, 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 tan. Run. Tan, ran, ran. Ran, 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 ran. Ran, 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 ran. Ran, 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 ran. Ran, 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 ran. Ran, ran, ran. Ran, 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 ran. Caramba, mano Ok Caramba Quanto tempo da gravação Cinco minutos Caraca, mano O cara tá prendendo, mano Ok, bora Vou tentar achar um lugarzinho Pra gente se esconder Ok, achar um lugarzinho Aqui, mano É um segredo, mano Caraca Ok, ninguém vai prender aqui Um bom esconderijo também, mano Esse é o bom Desse esconderijo que eu achei Ok, vai lá Caraca, mano Agora como eu vou sair Ou é no reset Ou é forçando, mano Não a voz Mano, caramba Ok Eita, pela Mas ok Nem entendi nada Mas esse foi O estado falou E foi E foi E foi E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.